Eu estou trazendo novamente para vocês um pouquinho mais de Saga Sapuri. Nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho do meta que o Saga Sapuri pode aparecer aí de estratégias para nós. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NENG. Thanks a Awakening. E lembrando, né, aqui as builds são diferentes das builds que eu mostrei nas minhas primeiras impressões. Caso você não tenha visto e gostaria de ver mais gameplay dele, vou deixar os outros vídeos lá também. Mostrando um pouquinho mais de como ele funciona e tal. Aqui só vai ser mesmo apresentando as gameplays e dando dicas para vocês. Então nessa primeira gameplay, se não me engano, eu enfrento um cara meio noobzinho, usando estratégias aí erradas. Mas enfim, só mesmo para exemplificar aqui para vocês a estratégia que o nosso Saga Sapuri vai servir. Todo personagem que causa dano, múltiplos danos, melhor dizendo, no game. Ele, depois que ele ativar o plano, né, que aqui nós ativamos o plano, ele vai potencializar o dano em todo mundo. E se tiver uma Júnior ainda, vai piorar ainda mais para o lado do inimigo. Então ali eu ativei o plano e toda vez que o inimigo tomar dano, o Hypnus dano em dois hits, em um hit, na verdade, ele foi na Júnior. Acho que ele queria ir em outro, não sei, ele viajou. A Júnior está prejudicando o time do inimigo, né, porque está aumentando ainda mais o dano sofrido. E não somente com o Hypnus, mas também com o Orfeu, tá, também com o Aldeba Divino. Então todos esses personagens que causam dano em todo momento, a build de Júnior, ou a build sem Júnior mesmo, todo mundo vai tomar vários danos por ação. Cara, esse tipo de build pode aparecer aí graças ao Saga Sapuri, né. O Orfeu, o Hypnus vão se beneficiar bastante com a estratégia, o Aldeba Divino dando vários ataques toda hora, causando dano no inimigo. Eu gostei muito. Olha como que ficou aqui nos duelos sagrados, obviamente, né. Mas olha como ficou a situação dos pontos de vida do alvo já na rodada 1. E detalhes, né, eu mal tenho o DPS e eu ainda não ativei o segundo hit do Orfeu, né, por causa do custo de energia que não ficou viável na primeira rodada, tá certo? Aí a L.A.Sauri já começou a curar, né, a L.A.Sauri vai curar muito, já usei a segunda skill dele. Então ele já dá dois ataques dele extra também. Agora ativa a segunda lira, né, do Orfeu. Já fica aquela coisa ali de todo mundo tomando dano e tal, agora ele jogou certo. Graças ao... Ao Sérbero, né, aí eu também consegui dar mais uns ricks dessas graças ao Hypnus, né, na pipadeira também, embora agora o Sérbero já tá vinculado na pipadeira. Então sim, potencializa demais o dano contra a June, obviamente, e também no geral, né. Aí eu usei o Doku mesmo, só na Final Attack Force, só pra finalizar ali o adversário. E aí ele vai se render aí, né. Porque não sobrou muita coisa pra fazer aqui. Cara, eu gostei demais dessa estratégia aí do Saga Sapuro. Que potencializa o dano dos multi-ações, né, podemos dizer assim. Finalizou e virou lenda. Mais dano aí, né, dele. Virou lenda, veio o Alba África. E aí acabou a luta, né. Agora vamos pra próxima gameplay. Outra vibe que você pode também jogar com o Saga Sapuro é pré-time suporte, né. Ou utilizar algum suporte que vai favorecer com o Saga Sapuro e causando dano passivamente. Então aqui eu usei praticamente só suporte, né, que causa dano. Pra vocês verem. Então tem o Shun Divino, tem ali o Shiryu Divino. Que são DPS, ó, são suportes que causam bastante dano. E eu falei, ah, então vamos testar aqui. Obviamente, né, o Saga Sapuro, ele consegue causar um dano em um extra também, mas não é grande coisa. Como vocês puderam ver, o Hypnos também. Ele anula o Saga Sapuro e ele dá o ataque extra em área por rodada, tá. Então fica ligado aí. Né, que isso aí eu não consegui apresentar na gameplay anterior. Que eu trouxe aqui no canal das minhas primeiras impressões. Então ali, ó. O Shiryu já tá causando dano ali em todo mundo. Então dá um dano meio pif, né, 12% do que o Shiryu, 9% do que o Shiryu tá causando, sem estacado, né. Então o dano é bem baixo, mas tá causando dano. Querendo ou não, a gente tá causando dano ali no inimigo. O Hypnos também fica curando tudo, né, aí dá uma zica. Eu já usei a outra capé de dele do Confusão. Ativei a Confusão ali no Shun. Olha o que o Shun tá fazendo. O Shun tá nos ajudando também, né. O Shun causou um dano bem interessante. E se vocês puderam perceber, o dano que o Shun causou, né, né. O dano que o Shun causou ainda tem o bônus do Sagsapuri. O Shiryu ali causando dano no Hypnos. Aí chegou o meu Shun. Chegou a minha vez de utilizar o meu Shun também com ataque em área. Potencializado o dano também do Sagsapuri, né. Com os 9% adicionais. Então, cara, essa vibe do Sagsapuri como reforço de dano, você tem que usar muito estrategicamente. Porque ele vai favorecer alguns personagens a mais e até mesmo motivar alguns jogadores a utilizar. Por exemplo, ao invés de usar o Shun Sapuri pra proteger alguém, eu vou utilizar o Shun que vai causar mais dano do que o Sagsapuri. Tá, ao invés de usar o Hypnos, a Saori, eu vou usar o Hypnos. Pode acontecer essas alterações no meta graças ao Sagsapuri. E o Shun ali, ó, nos ajudando a vencer também o inimigo. Não sei porque ele veio as ondas depois em cima de mim, mas enfim. Agora vamos pra última gameplay que é a que eu estou mais hypado em usar. Aproveita o momento pra nossa última gameplay e pra deixar aquela moral com o seu like. Se você ainda não deixou aquela moral, eu gostaria aí de dar aquela moral, né. Se inscrever também se é novo por aqui pra você ser sempre notificado, né. São dois vídeos diários aqui, talvez você possa perder algum. E a segunda build é build Outra Dimensão. Outra Dimensão não, né. É Satã Imperial. Só que essa daqui, infelizmente, deu zico no gerenciamento de energia por causa da Artemis, né. Só ativei confusão ali. E era pra eu ativar a confusão novamente com o nosso amigo aqui, o Saga, né. Ela já nos ajudou ali bastante na contribuição pra eliminar o Albáfrica. Só que aí não é pra ter usado o cano, né. E usei o cano porque eu esqueci que a Artemis nerfou ali as minhas energias, né. Essa luta aqui vai ser uma luta que eu não vou vencer. Mas só mesmo apresentar pra vocês como que vai ficar caótico, grande merda e consagra essa pura. Ou seja, são as duas versões, né. Vai ser bem interessante. Eu só ativei o plano dele, que não é de todo mal. Já causei um dano extra ali também. E também reforçar meu dano extra aqui em todo mundo. Ali ele não gastou as energias. Não sei por que ele não ativou o Shiryu. Acho que ele deixou pra... Pro Milo e tal. Não sei o que ele pensou na vida. Enfim, aí o grande mestre de novo, né. Usou a confusão. E olha o que ele fez. Já gastou as energias do nosso adversário. Já fez o Albáfrica devolver também todo o veneno nele, né. Olha aí, imagina esse caos no PVP, galera. Tô muito hypado pra ver isso acontecendo. Mas infelizmente o Saga virou lenda. Aí eu falei, ah, perdi a graça. Mas só mesmo pra mostrar pra vocês um pouquinho de como que seria, né. Aí eu usaria outra dimensão em alguém novamente. E vida segue. Olha, o Saga Imperial com o Saga Sapuri. Ficaria com até dois inimigos se tornando aliados do nosso porrodado. Essa aí eu tô muito afim de testar. Mas é isso. Essas foram algumas sugestões e estratégias que o Saga Sapuri pode trazer pro meta. Aí em novembro que ele deve chegar. Se você tem mais alguma dica ou estratégia que eu ainda não apresentei aqui nos vídeos. Deixa eles comentários. Quem sabe esse comentário vira um vídeo. Valeu e fui.